Começar o vídeo parecendo um mini-crack da seleção. Eu ia dizer olá, mas já que você já falou isso, é verdade. Olá! Olá! Eu sou o Alibar Amálio. Eu sou a Isis. E essa é a análise de Comanda 2018. Mais do que análise, um unboxing e análise oferecido pelos nossos amigos da City Class Games. O Comanda 2018, a galera caiu matando porque a Wizards aumentou o preço e a galera estava esperando que vai aumentar o preço mas vai ter, de repente, melhores, o deck vai estar mais trabalhado e muita gente ficou decepcionada com os decks de Comanda 2018. Eu, todavia, discordo desse ponto de vista. Ah, sim! Diga mais! Todo santo ano, a galera cai matando no deck de Comanda. Você lembra, ano passado, que o pessoal estava Ai, gato? Quem quer jogar de gato? Deck de Mago, não tem nem Canto, não tem nem Mago Patrono. No ano retrasado, ai, nossa, quatro cores, parceiro, nossa. No ano antes disso, ah, puxa, os caras escolheram cores inimigas. Olha a Calemni como é ruim. Então, tá todo ano o pessoal reclama. O que eu acho que a Wizards fez é que eles não fizeram os decks que a galera esperava. Mas isso é bom. Pra fazer o deck que todo mundo faz, não precisa comprar um deck novo. Obviamente, senão não tem nada de inovador. Pois é. Então, mais uma vez, com o oferecimento da City Class Games, vamos fazer o unboxing. Opa! Ah, cara, você tem que ver! Ai, ai! Tudo bem. Eu peguei pro lado errado. Fazer o unboxing do deck Análise Subjetiva. É, Realidade Subjetiva. Esse deck tem esse nome? Tem, tá aqui. Realidade Subjetiva. Gente, isso parece a música do Jamiroquai. Você não é que eu mando pra ver? Não, não é. Ah, bom. Bom, vamos lá. O que nós... Daqui eu consigo rasgar. Isso quer que eu abra? Não, já tá aberto. Tá praticamente aberto. Tem uma fenda. Ah, uma coisa importante. Eu vou abrir de qualquer jeito, né, mano? Porque esses decks não vão ficar comigo. Os apoiadores do Fazendo Nerdice vão ganhar três dos quatro decks. Aqui, abrindo aqui na frente da câmera. É bom pra turma olhando. Ainda, provavelmente, vai ser feito um vídeo na semana que vem. Eu vou fazer um deck-tech baseado em um dos comandantes. Eu até acho que já sei qual, mas tenho certeza. E aí, vai ser feito o sorteio. Não existe um sorteio, uma coisa, uma brincadeira. O que vai ser feito? Mas é uma coisa pra dar esses decks pros apoiadores do canal. Se você gostaria de apoiar o canal, assim, eu não vou incluir você nesse sorteio, porque seria injusto com quem já tá aí. Mas o link pra isso, pra participar dos próximos sorteios e brincadeiras, tá na descrição desse vídeo. Sempre tem alguma coisa nova pro canal, pra apoiadores do canal. Sempre vai valer a pena. Então, dentro da caixa do Redato Objetivo, nós temos a caixa com o Commander e a velha capa que tem em todos os decks de Commander. Temos, junto com a caixa, a planalta principal, a comandante principal do ano, Oversized Foil. Mexa, tem um pouquinho que eles aumentaram... Tipo, quando lançou o Commander, vinham os três comandantes do Oversized Foil. Eu não sabia disso? Pois é. E aí, quando eles falaram que ia aumentar o preço, eu pensei, ah, se pá, volta isso, né? Não. 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 Não, né? Bom, aqui colocado de ladinho. E dentro da caixa do deck... Ai, que emocionante fazer um unboxing. Tem esse pôster, o que nós temos nele aqui, hein? Um pouco da lore das criaturas lendárias que vem no deck. E aqui atrás, dicas sobre como jogar com o deck e... Opa! E as regras básicas de Commander. São as básicas, né? Todas as regras de Commander aí ia vir um compêndio. Encadernado, capadoura. E agora vamos ao deck em si. Além disso, aqui só tem um bercinho de plástico onde vem o deck e mais nada na caixinha. Ah, que engraçado. Aqui no fundo tem uma... Tipo, aquelas dicas que vem no booster com os formatos de Magic. Mas quando a gente chegar no fundo a gente vai ver como é. Desenrosqueando esse aqui. E vamos começar a olhar as figurinhas. Mas, Elba, como que a gente faz pra gente ver as cartas? Bom, não temam caros telespectadores. É engraçado pensar que tecnicamente são telespectadores mesmo, né? Sim, são. Sim, são. Pois é. Começamos, claro. Combinatou a forjadora de destinos. Bom, essa arte foi muito popular logo que foi divulgada, né? Gostei muito, muito dessa arte. Ela é maravilhosa. É, e foge totalmente do padrão de... Sim. Bom, de Magic. É. Basicamente. Bom, como todo mundo já deve estar sabendo, os comandantes desse ano são todos planetas. Os primários são todos planetas. E a Minatou é três manas, comandante Esper, que entra com três marcadores, paga... Opa, com mais um marcador você compra um card e coloca um card da sua mão no topo do Grimorio. Com menos um, você exila outro permanente alvo sua. Perdão. Deixa eu pegar a carta aqui pra ler que vai ser mais fácil, né? Fica lendo na tela quando a carta tá aqui do meu lado. Exile outro permanente alvo sua e em seguida devolva o campo de batalha sobre seu controle. Com menos seis, você escolhe esquerda ou direita e cada jogador ganha o controle de todas as permanentes que não sejam terrenos exceto a Minatou controlada pelo próximo jogador no sentido escolhido. O que significa... Como é isso? Ué, eu escolho esquerda ou direita roda todas as permanentes, tudo, todos os terrenos, todos os tudos, exceto a própria Minatou anda nessa direção. E ganha terreno pra sempre, né? Não é só futuro. Tudo, tudo. Troca tudo. Gente, que divertido. Não é? Então, por exemplo, eu tô jogando eu, você e ela. Eu escolho esquerda. Então, eu vou ficar com as cartas dela, você vai ficar com as minhas e ela vai ficar com as suas. Exceto a Minatou que conjunto no meu controle. O que que era foi essa? Eu tô vendo que esse já é sua comandante favorita, assim. Ah, não é? Ah, não? Não, não, não. Eu jurava que era. Não, não, não. É o tipo de coisa que dá pra fazer maldade aleatoriamente. Não é? Sim. Sim. Agora, o problema, por assim dizer, é que pra chegar nesse menos seis vai dar trabalho, né? Os caras... Sim, vai. O mais um e o menos um dela não realmente... Eu não gostei do mais um dela. Então, era o que eu ia dizer. Tanto o mais um quanto o menos um dela, os outros não vá quando não fazem nada. Eu gosto do menos um, porque dá pra facilitar efeitos de quando entrar em jogo, sabe? Ah, mas o mais um também vai facilitar um monte de efeitos. Vai pro topo do Grimório. Não sei. Tenha isso em mente. Ok. Tenha isso em mente. Vamos seguindo com os próximos comandantes. A Varina, Rainha Lich. É a Varina Mágica? Bom, é um dos Mimalo, então sim, eu sou bem que seja. Ela é o meu comandante favorito desse deck, mas ela não combina em nada com esse deck. Diga mais. Bom, ela é Esper. Ela é Esper, certo. Quatro, mano, quatro, quatro, zumbi mago. Ela é o primeiro zumbi lendário Esper. Porque em Inistrad, em Sumas de Inistrad saíram zumbis azuis, em Amonkere saíram zumbis brancos. Verdade. Mas não tinha como você fazer, e zumbis são historicamente pretos, mas não tinha como você fazer um deck de zumbi com as três cores. Agora tem. Agora tem. Vamos ver se ela presta. Toda vez que um ou mais zumbis atacam, você compra aquela quantidade de cartas, desculpa, não é quando eles atacam, é quando você atacar com eles. Sim. Então seu oponente jogando de zumbi não resolve. Toda vez que eles atacam, você compra aquela quantidade de cartas e descarta aquela quantidade de cartas. Em seguida, ganha aquela quantidade de vida. Nada mal. Nada mal mesmo. Você ganha um monte de vida, escolhe sua mão e enche o cemitério. Paga dois e exila duas cartas do seu cemitério, faz um zumbi dois dois virado. Confesso que ela me deixou com vontade de montar um comando de zumbis. Pois é, eu achei ela muito bacana para um tribal de zumbis. Sim, sim. Apesar dela ser, tipo, como ela é a única possibilidade para um comando de réspir de zumbis, bom, teria que ser ela. Rapaz, imagina essa criatura com aquela Liliana do M19. Meu Deus, o estrago. Pois é. A receita da explosão, da catástrofe. Pois é. Mas mesmo, apesar dela ser a única escolha possível para um deck de réspir de zumbi, não é um comandante que você vai usar só porque não tem outra escolha. Sim. Ela é boa, eu gosto de ter essa habilidade. Essa habilidade é boa para um deck de zumbis. Como você mesmo disse, a Liliana que reanima zumbis do cemitério, tipo, sim, você quer encher o seu cemitério de zumbis? Sim. Por favor. Sim. Mas ela não combina com a Minato, você tem razão. Sim. Ela não, com o resto do deck ela não faz muita coisa. E agora nós vemos com Yenet, Soberana Enigmática. O deck da Minato tem um monte de esfinges. Uh, que bacana. Ela é 5, mana 3, 5, voável de lança ameaçar. Tá. Então, caraca, velho, quanta habilidade. Aham. Quando ela ataca, você revela a carta do topo do seu deck. Se aquela carta custar um custo ímpar, você faz de graça. Agora eu entendi como menos um da Minato faz sentido. Mas vai ficar melhorzinha, né? Começa, começa. Pois é. E é, só que ao mesmo tempo, você também pode usar. E aí que tá, a Yenet eu acho que combina muito bem com esse deck. Sim. Porque a Minato vai arrumar o topo, você bate com o topo, revela o topo e faz de graça. Porra. Ah, só pra falar, se a carta revelada não tiver o custo ímpar, você compra ela. Né? Escolhe bem na hora de colocar no topo, assim. Mas você também pode fazer um deck só da Yenet baseado em ímpar. Ah, você pode. Se você fizer um deck, você bota terreno e todo o resto das cartas de custo ímpar. Nossa, isso funciona muito bem. E ainda tem aquele Void Winner de... de... Batalha, por exemplo, de Car... Eu acho que é de Jornamento dos Sentinelas, que é um bicho 9 mana, 7 e 11. Os oponentes não podem fazer mágicas de custo par e criaturas com custo par não podem bloquear. Nossa, e ele é custo ímpar. É, ele é custo 9 mana. Ah, lindo. Pois é. Não é difícil você realmente fazer um deck só de custos ímpares. Sim, não é. Então... É bem interessante. Ainda que você só tenha terra no topo do seu deck, 3-5 voar vigilância e ameaçar não é exatamente ruim. Não é uma maior criatura que já sentou numa mesa de commander. Mas não faz feia. Ah, mas 5 mana pra voar ter vigilância e ameaçar eu acho que tá justinho. Exatamente. Ela bate... É difícil de ser bloqueada e ela é fácil de bloquear porque ela tem vigilância. É. Então, a Yannet eu gostei bastante. Agora, no deck, e como vocês devem ter percebido, eu botei a pila do deck aqui e tô passando ele pra frente da câmera. Aqui estão os tokens. E o negócio muito legal dos tokens que vem em commander é que ao invés de atrás ser propaganda, atrás é token de outra coisa. Sim. e eu acabei de ver que como eu tenho que tirar ele da frente da câmera pra virá-lo porque ele tá encostado na mesa, isso não dá pra ver muito bem. Mas eu prometo, gente, olha aqui, De um lado é um zumbi, do outro lado é um manifesto. O que é um manifesto? Vai aparecer um texto do Karl Marx de repente, assim, na sua frente? Exatamente. Ah, tá. Obrigada. Lembra a metamorfose? Sim! É quase a mesma coisa. Ah, entendi. Você, quando você manifesta uma carta, geralmente você vai manifestar a carta do topo do seu grimorio. Pode ser de qualquer lugar, mas geralmente do topo do seu grimorio. Sim. Você coloca aquela carta na mesa, virada pra baixo, com uma criatura 2-2, sem nome, sem custo, sem habilidade, sem nada. Tá. Você pode olhar qual é a carta, o seu oponente onde você apoia. Tá. Se aquela carta for uma criatura, você pode pagar o seu custo pra ela virar pra cima. Ah! E se ela tiver metamorfose, você também pode pagar o seu custo de metamorfose pra virar ela pra cima. Sim. É ok? Qual a diferença, então, de metamorfose e manifesto? O manifesto é o card do topo do seu deck. Ah, tá. Entendi. No caso. Entendi. Você não sabe qual é a carta. A carta com a metamorfose, ela é uma criatura com habilidade de metamorfose. Sim. Não sabe qual é a metamorfose. É uma carta com habilidade de metamorfose que tem o custo de metamorfose que você pode pagar pra virar. Sim. Com o manifestar, vai pegar a carta do topo do seu deck? Pode ser um feitiço que tá como uma criatura nesse momento. Exatamente. E aí você perde ele como feitiço. Sim. Então, puxa, seria muito melhor se você tivesse alguma forma que você vai conseguir descobrir. Então, vamos ver. Quantos tokens de zumbi tem aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito tokens de zumbis. Atrás deles, meu Deus do céu, atrás dos oito zumbis tem quatro manifestar um morfoloide e três anjos. Vou botar o metamorfo. Metamorfo, embora ele seja de fato um morfoloide. Vou deixar ele aqui porque eu gosto dessa arte. Que bonitinho! Achei um barrigudinho simpático, né? Sim, muito simpático. E seguindo aqui nos tokens, ainda tem mais dois anjos que na frente são manifestos. Deixa eu fechar isso aqui. Você se afasta? Sempre. Mas que sai voando, né? É. É borboleta, né? Seguimos agora com as cartas novas da... Que não são reprindes. Unicórnio Leal. Tem esse ciclo em Comandante 2018 dos Tenentes Leais. É um de cada cor. Eu adoro Unicórnios. E esse é bom mesmo. Sim, é. 4-3-4 Vigilância. Tenente. A habilidade de ser Tenente não é de Comandante 2018. Ela é uma habilidade antiga, mas... Dã! Desde o início das Forças Armadas, né? Isso, exatamente. Mas deram uma revisada nelas pra Comandante 2018. Então, no começo do combate do seu turno, se você controlar o seu comandante, todas elas são isso. São habilidades que desencadeiam se você controlar o seu comandante. Tá. No começo do combate, se você controlar o seu comandante, previna todo o dano que seria causado às suas criaturas. E o reino das suas criaturas ganha vigilância até o fim do turno. Uau! Então, tipo, bate sem medo de ser feliz. Sim, sim. E isso é todo início de combate? Não, só no início do combate do seu turno. Não, sim, sim. Toda vez que for seu combate no turno, se você tiver comandante, você previne todo o dano pras criaturas e... E elas ganham vigilância. Rapaz! Não é? Não é agradável? Sim. Isso dói. Uh! Bom, não tem nem o que dizer, né? Esse eu acho que é um dos melhores tenentes, na verdade, de Comandante 2018. A habilidade é muito forte e ela meio que só exige que você tenha criaturas. Sim. Geralmente, a galera que joga comandante tem criaturas. Costuma ter, costuma ter. Costuma ter, né? Aí até tem uma presença de um porra de um atraco cheio de pano em alta pra estragar a brincadeira da molecada. Opa! Subordinado leal. 3-mana 3-1 ameaçar. No começo do combate, se você tiver seu comandante, cada oponente perde 3 de vida. Também não é mau negócio. Não é, mas eu acho que o unicórnio é mais explosivo, espetacular. O que é mais espetacular é óbvio. Fabuloso, eu diria, né? Sim. Mas faz sentido. Eu acho que o unicórnio dura mais em jogo também. Por ele ser só um de resistência, isso daí não vai sobreviver a muito tempo. Sim. Não vai voltar. Exato. E outra, eu até posso dizer, ah, tá bom, então, o unicórnio, ele te induz a bater. Porque você ganha vigilância e você previne dano. Então, por que eu não vou bater, né? Se ele bloquear, você bloquear foda-se. Não perca nada mesmo. No vídeo que atura, não nada. Esse subordinado, tipo, ah, legal, no começo do meu turno cada oponente perde 3 de vida. Vai durar uma vez. Ah, e? Você vai conseguir fazer... Ah, não, porque eu tô falando, você não precisa bater com ele. Sim, não, não precisa. Então, tá. Não estimula bater, é verdade. É, perdeu 3 de vida. E aí? 3 de vida, agora tem 37. E aí? É. E de quebra? Pô, quem que é esse bicho? Quem que é o bicho que tá me dando 3 de dano todo o turno mesmo? Ah, esse aí? Ah, vamos ver o que acontece com ele. Raio nele. Esse aqui eu tô bem animado. Golem do Geodo. O Golem do Geodo, ele foi impresso em todos os comandos, desse ano, claro. E ele é o pipoco, gente. 5-man, 5-3, atropelar. Toda vez que ele causa dano de combate em um jogador, você pode fazer o seu comandante da zona de comando sem pagar o custo. Uau! Não é? Cara, que interessante. 5-man, 5-3, atropelar, já tava lindo, né? É... Não, tava bem legal. Bem legal. Mas eu já estou lendo com a cabeça de pré-release. Pra pré-release, 5-5, 5-3, atropelar, tá decente. Pra quando se fosse só 5-5, 5-3, atropelar, não vai ter que ajudar. É pesado, é. Mas entrando comandante de graça, pô? Não é? É importante notar é de graça com asterisco no fim. Sim. Porque você ainda tem que pagar a taxa do comando. Ah, os dois extra quando morrem? Exatamente. Ah, mas só isso também. Exatamente. Só tem que pagar isso. Então você tem aquele ur-dragão que já morreu duas vezes. Às vezes você paga 14 manas e você paga 4. É. Parece uma boa oferta. Não é? Sim. Ele cai bem em todo comandante. Em todos os comandadores. Olha, eu acho que sim. Sim, sim. Assim, todos os comandadores ponto final. Não vejo uma situação em que... Ah, vai, tudo bem. Pode ser que tenha aqueles bonitos que colocam a toga-toga de comandante só pra jogar de 5-color e faz um deck de combo que nem faz comandante. Aí já é outro problema. Em geral, ele cai bem. O problema são os amigos com quem você tá jogando, cara. Se você tem um deck no qual você costuma jogar o seu comandante o gole de geodo cai muito bem, obrigada. O geodude. Por que não? E agora começamos com o primeiro exemplo da importância de você comprar uma carta e colocar uma carta da sua mão no topo do deck. Por que a arte dessa carta é assim? Essa borda estranha? Porque ela é um milagre. Oh, eu nunca tinha visto isso. Seis manas machisentânea você coloca o artefato criatura ou encantamento alvo no fundo do limão do dono. Milagre um mana. O que significa? Se essa carta for a primeira carta que você comprou no turno você pode revelá-la e jogá-la pagando o seu custo de milagre. Mas como você vai? Ah! Eu ia falar como você vai saber que ela tá no topo? Ah! Você usa a minatom faz um mais um deixa ela no topo aí você já sabe quem é ela você já chega revelando. Exatamente. E se você tiver qualquer efeito instantâneo pra comprar cartas porque ela não fala a primeira carta que você comprou no seu turno. Se ela for a primeira carta você comprou este turno. Então se você tem uma forma instantânea de comprar cartas você pode deixar o banidor ali de boinha no topo do deck. Sim. Se ele se mostrar necessário você faz sei lá vira e compra um card compra ele revela a primeira carta que eu comprei fora do meu turno pacos de milagre e estraga o dia de alguém. E eu posso fazer isso assim mesmo se eu não souber que é ela que está no topo. Se na hora que eu for comprar eu dou a olhada e eu falei opa eu já posso já. Exatamente. Ah eu nunca joguei de milagre eu não sabia que podia fazer isso. Pois é. É bem popular no Legacy mas no Commander tinha um outro milagre que via jogo no Commander. Você diria então que a Wizards fez milagre dessa vez. Nossa isso foi muito ruim. Nossa sem comentários porque pô fazer milagre no sermente é uma coisa boa é? Não sei. Troca de berço eu gosto muito dessa carta você é um goblin ah não é um metamorfo tecnicamente é um goblin também é verdade você exila a criatura alvo e no lugar daquela criatura fica o token do barrigudinho que eu coloquei mais cedo 1 barra 1 tem todos os tipos de criatura que é adorável não é? Eu gosto desse tipo de maldade assim não é? Sim Eu particularmente gosto por ela ser uma mágica tribal então se você tem alguma coisa que interage com esfinges ou zumbis ou goblins ou whatever ela conta sabe efeitos de ah pode jogar elemental do cemitério tudo bem então posso jogar esse cemitério ah volta um goblin do cemitério pra sua mão tudo bem eu posso botar isso pra minha mão nada mal nada nada mal e mata um bicho bem morto luminoforme lumiforme encantamento tem texto pra caramba esse encantamento basicamente é o seguinte é 3 mana aí você pega você manifesta a carta do topo do seu deck e coloca lumiforme encantado dele como uma aura que dá fly e lifelink voar e vincula com a vida pra aquela criatura então basicamente ele é uma criatura pensa nesse lumiforme como uma criatura 3 mana 2-2 voar e vincula com a vida que tá bem barato tá ok tá justo mas o interessante é se a carta manifestada for uma criatura você pode pagar o custo pra virar lá pra cima ela continua estando encantada e com voar e vincula com a vida aí fica bem bacana não é? sim você sabe qual é a carta seus oponentes não é e bom você meio que tem um acomodante que te ajuda a ver o topo a ver o topo antes de fazer o lumiforme seguimos adiante com voltar ao pó um clássico do commander essa é uma das caças mais populares do commander pra tirar artefato e encantamento você exila o artefato e encantamento alvo e se você tiver feito essa mágica na sua fase principal exila mais um artefato ou encantamento alvo ok, bem interessante então como um instante você pode no passe tirar alguma coisa que te incomoda ou esperar até o seu turno pra tirar duas coisas que te incomodam sim nada mal não é? do pó ao pó pois é sim não, o pó ao pó é pior que existe a carta é o pó ao pó 3 manas exila 2 artefatos alvo o que tem tudo a ver com essa carta é uma referência muito legal isso eu acho bacana né pra commander assim se você pensar num jogo normal de moda ou pré-release ou whatever 4 manas pra exilar só um artefato ou encantamento seria um péssimo negócio mas 2? não, 2 é o padrão ah, perdão 2 manas seria o padrão pra destruir é que 4 manas pra exilar 2 é maravilha isso ninguém vai discutir sim, sim se fosse um feitiço 4 manas e exila os 2 já ia ser bom mas ele tem essa versatilidade de você poder fazer fora do seu turno pra exilar só um pô o comando é as curvas de manas tão mais altas normalmente os 2 manas não fazem tanta diferença assim agora sim um clássico do médico nacional internacional mundial ah, brainstorm não é? já sofri com isso já ganhei com isso se chorei ou se sorri o importante é que eu sabia que havia essa referência quando você falou já ganhei com isso já perdi com isso eu falei vai, tá chegando o Roberto Carlos tá chegando o Roberto é influência no microfone aqui a coisa bateu bom se você começou a jogar médico anteontem ou tem medo patológico de legacy e pauper brainstorm é uma instantânea que você compra três cards e coloca duas na sua mão no topo do deck bom ela também serve pra arrumar o topo do seu deck ela também serve pra você eu gosto muito da brainstorm pra você jogar a carta que você não precisa agora de volta pro seu deck e depois fazer alguma coisa pra reembaralhar o deck e aí você guarda entre as daquelas cartas agora uma coisa que o pessoal não costuma fazer com brainstorm muita gente joga brainstorm no passe isso é um negócio que me chateia faça um movimento senhores senhoras compatriotas usem brainstorm em sua face principal se você faz brainstorm no passe olha só eu tinha três cartas na mão eu fiz um brainstorm eu comprei três eu coloquei duas de volta e agora na minha face principal eu compro uma beleza? então eu compro uma só que essa uma que eu comprei agora já foi uma das duas e eu coloquei de volta então no fim das contas você só comprou duas eu tinha quatro cartas na mão e terminei com três pera acho que eu falei errado tem três na mão aí você fica com seis com um brainstorm certo e coloca duas de volta fica com quatro ok aí compra uma aí compra uma você fica com cinco mas na verdade é uma que você já sabia exatamente então você só ganhou um draw a mais ou não porque você continuou com quatro é porque um você tinha quatro não você ficou com cinco não você começou com quatro então você começou com quatro começou com três fica com cinco só que essa quinta aqui você já sabia você perdeu sua fase de compra entendeu e o seu próximo draw também você já sabe qual é ou seja é interessante usar na fase principal se você usa na fase principal se você usa na sua fase principal você já deu o draw desse turno então ó eu tinha três comprei a casa do turno fiquei com quatro usei brainstorm fiquei com sete coloquei duas de volta cinco e aí você usou e essa quinta é novidade e essas duas potencialmente também não eu não estou te acompanhando muito bem mas tudo bem você cava mais fundo usando a brainstorm no seu turno você cava mais fundo usando no passe como você ainda vai comprar a carta da fase de compra verdade verdade sim mas ela ajuda muito com o turno de milagre e a minator ela é maravilhosa numiform lembra aquele lumiform que dava voar e life link sim mesma coisa só que da hexproof só é e aí tem toda aquela história nossa não tem essa tem essa criatura aqui que é mó forte mas se eu baixo ela os caras não deixam nem equipar a greva os caras já matam não desvira não tem o menor risco então a gente deixa equipado no manifestar pois é né imagina que coisa se você fosse uma forma de olhar de saber que essa criatura muito boa já tá no topo do seu deck pra você colocar ela do jogo na mesa e fizesse isso de uma forma que seus oponentes não sabem que essa é a perigosa sim rapaz eu pensei numa maldade mas tudo bem qual que é uma maldade é coisa beta que só serve no mesão de mesa no mesão de mesa no mesão de mesa de cozinha sabe assim coisa caseira assim esse manifestar é muito útil com um xerifei é baú dos sonhos isso é um reprente bem antigo isso é de miragem eu acho não, eu acho da miragem tempestade talvez assim fim das 90 que é um brainstorm feitiço 3 mana 3 mana feitiço você compra 3 cards pega 2 de sua mão e coloca no topo ou no fundo ok, nada mal não é? sim ele custa mais caro porque ele permite você colocar no fundo também mas e também por ser um feitiço né dá uma quebrada não, não ser um feitiço ele custa menos não mais sim, sim ele custa 2 a mais porque você não necessariamente tá atrapalhando seus próximos graus você pode pegar as cards que você não precisa agora e jogar pro fundo do deck mas jogando num deck de milagre eu acho que você não necessariamente quer jogar no fundo do deck é mas você prefere no topo eu conheço essa vou pagar o pensamento? aham bom Moe Drifter o queridinho do Pauper é que é a parede de jogo em comum isso é novidade não é? é bom 5, 1, 2, 2, fly e quando entra em jogo você compra 2 cards tem evocar que pra quem não conhece basicamente evocar você pode fazer essa criatura e sacrificá-la tipo você pode fazer uma criatura pelo curso de evocar e se você fizer você sacrifica ela e qual a vantagem de fazer isso? a vantagem de fazer isso é que quando ele entra em jogo você compra 2 cards então se você faz ele e sacrifica ele entrou em jogo então você compra 2 cards basicamente é quase como se ele fosse um feitiço quando você faz pelo curso de evocar sim agora o trigger de você sacrificar a criatura evocada vai pra pilha sim então se você tiver alguma forma instantânea de cabeça eu não acho que não deve que tenha mas se você tiver alguma forma instantânea de exilá-lo e voltar pro campo de batalha com esse trigger com essa habilidade de sacrificar na pilha tipo o menos 1 da Minatol? sim é que o menos 1 da Minatol você pode usar como feitiço então não pode fazer pra nada mas é agora claro você pode com o menos 1 da Minatol só faz ele por 5 anos compra 2 cartas menos 1 da Minatol compra mais 2 cartas sim funciona exatamente pra isso ninja das horas tardias eu também gosto muito dessa carta essa é uma carta que eu não super sei o que tá fazendo nesse deck ela é boa a carta é boa é 4 mana 2,2 quando ele causa de combate ao jogador você compra um card e tem ninjutsu 2 mana pra quem não conhece ninjutsu quando você ataca suas criaturas normalmente aí o seu oponente vai decidir quem ele bloqueou e quem ele não bloqueou você pode pagar o custo de ninjutsu opa com essa mão pra esse lado você pode pagar o custo de ninjutsu pra voltar uma das criaturas que não foi bloqueada pela sua mão e no lugar dela colocar esse ninja virado e atacando como o oponente já declarou bloqueadores não dá mais pra fazer nada ele já tomou porrada então você vai comprar card ela é boa o ninjutsu 2 mana 2,2 é uma ótima carta eu não sei o que diabos ele tem a ver com esse deck é porque você pode comprar uma carta quando causa dano de combate ajuda você a pegar de volta aquilo que você colocou no topo com a minator então é que as coisas que você coloca no topo com a minator você não quer pegar de volta ou então você é, mas ajuda você a usar o milagre tudo milagre milagre não vai ajudar porque o ninja vai bater no seu turno no seu turno quando ele vai fazer o combate você já comprou exatamente a carta é boa eu gosto dos ninjas das horas e das dias inclusive tem outros ninjas no deck da minator e se pá tem ele só pra completar o sindicato dos ninjas determinou que tinha que ter uma quantidade mínima de funcionários sei lá sindicato dos ninjas mas porque esse ninja em particular não tem a ver com o deck mas é o negócio dele não, ele é bom ele é uma própria carta tem toda a razão do mundo pra usar o deck de commander sim ele não estou falando que a carta é ruim mas é tipo sabe é uma carta boa que tá no deck sim ah, legal dova você tem que tirar do deck mas não tem nada a ver com o deck ok é tipo se tivesse sei lá o Delver o Delver o Delver tem mais a ver porque você tem que olhar o topo gente de um mesau sabe que é forte é caro é bom mas não tem nada a ver com o deck nem tem muita criatura não é isso não sei qual é ah, pensei tem uma razão assim pro ninja quando você manifestar uma carta talvez ela seja um instantâneo feitiço sim e aí você perdeu aí você pode trocar pelo ninja pra bater ok eu suponho que isso seja uma boa utilidade pro ninja ponder também tradicional tradicional amigo do legacy amigo do palper um ano você olha os três cartas sobre o seu deck e aí você pode colocá-los de volta a qualquer ordem ou embaralhar o seu deck de um jeito ou de outro após fazer isso você compra um card nada mal nada mal mesmo eu gosto muito de ponder pois é também ajuda você a arrumar o topo talvez ajude você a arrumar o topo pra daqui a dois turnos talvez ajude você a encontrar alguma coisa tem tudo a ver é uma carta muito boa e já tem tudo a ver com esse deck sim agora essa aqui é uma carta que pega a galera de surpresa porque essa carta não é nova essa carta é de era glacial 95 e ela começou a ver o jogo no legacy quando foi banido o tempo de admiração do sensei porque ela é basicamente igual o ponder é outro feitiço custa um é também é feitiço também custa um olha os três topos você também pode colocar em uma coelha você também pode embaralhar a diferença é que você não compra uma carta imediatamente você compra uma carta no começo da próxima manutenção aí você dá dois draw na próxima não porque não é da sua próxima manutenção é a próxima manutenção em absoluto que aí pode ser um milagre aí pode ser um milagre isso fica interessante sim fica gostei gostei ou seja nesse deck ela se torna melhor que o ponder sim 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 na verdade é bom mesmo usar as duas sim claro o efeito não é tão e é commander afinal pra dizer essa é uma carta que eu acho muito engraçada porque pra esse deck ela é maravilhosa você nomeia um card e escolhe um jogador tá aquele jogador pega a carta do topo do deck e coloca no cemitério se a carta nomeada tiver ido pro cemitério você compra dois cards ou seja você usa minaton deixa no topo uma que você já sabe você fala olha eu vou escolher a minha a próxima carta vai ser essa sim salavim meu Deus do céu eu acabo de pensar que a minaton é aquela criança de 10 anos que ganhou um livro de mágicas de baralho e chega na festa dos adultos fazendo escolha uma carta qualquer carta gostei chegamos aqui com o Patrick Patrick é dois manos zero três Vila Fidência um estrela do Marrúnica é o Patrick é o Patrick bom é defende e dá Vidência nada mal é engraçado porque ele não é defensor você tecnicamente pode atacar com ele isso seria um ideia meio inútil na hora do aperto você usa como defensor assim você usa pra bloquear ele não é defensor mas você usa pra bloquear obviamente ele entra em jogo pelo Vidência mas se você tá perdendo você bloqueia desculpa não, não eu queria dizer que ele não é defensor é porque apesar dele ser zero três tecnicamente você pode atacar com ele sim, claro só não vai fazer nada caso você tenha como fazer ele tornar ele um sim ter poder você pode atacar com ele mas o importante dele é Vidência um sim que assim eu acho que na hora de fazer o upgrade do deck ele pode estar perto da da beira de ser que caso de ser cortado exatamente mas num deck como esse baseado em coisa do topo do deck não é ruim tem Vidência um é muito bom ele é sinérgico eu sei exatamente o que vai acontecer agora eu sei exatamente o que vai acontecer agora Isis dizer as horas 5 e 47 eu sabia que ele ia acontecer agora você olha os três traços do topo do seu deck você coloca um na mão um no topo e um no fundo eu tô tão previsível é que essa essa piada já é velha há uns 10 anos dá pra colocar essa carta num deck da que hora? dá já coloca um tema de bling no deck em cima de que hora ela volta sim bom a carta não é nova a carta é de Ravnik original e é um um drawzinho é tipo um ponder instantâneo por assim dizer tudo mora mais por isso se elas três voltam na mão do topo no fundo o ruim é que um ao sempre vai pro fundo necessariamente mas ir pro topo é vantagens sempre é isso é treasure hunt? sim é caça ao tesouro você revela a carta do topo do seu deck até revelar uma que não seja terreno ok e aí você coloca todas as cartas reveladas no seu mão isso é um pouco ruim por causa do descarte acima da sétima e tal esse deck tem como manter mais de 7? não não precisa não precisa não porque calma você vai revelar a carta até vir uma que não seja terreno é verdade não é tão difícil é você a primeira falou não lende é que com a sorte que eu tenho então mas aí você nem está querendo isso o muito bom pra essa carta do tesouro é de fazer um brainstorm sim jogar dois terrenos pro topo do deck e aí faz isso aí pega o terreno o terreno e mais uma é que no meu caso vai ser outro terreno então mais uma é verdade até resolver isso é uma carta tremendamente específica sim é assim se você jogar ela solta no vento literalmente 40% das vezes ela vai comprar só um terreno é só uma carta é ok 60% das vezes ela compra duas nada mal nada mal não pera é o contrário você tem 40 terrenos então é isso aí 60% das vezes ela só vai comprar uma carta 40% das vezes ela compra duas não é mau negócio mesmo assim também não é um super bom negócio né ah por dois mana why not porque meio que tem carta melhor pra você colocar no seu comando tá bom tá bom tipo de novo não é que a carta é ruim é só que tipo ah tem o melhor dois mana eu compro duas cartas sim 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 ué legal isso aí por exemplo essa eu acho melhor pra comprar duas cartas medalha um esper três manas você destrói o encantamento alvo ou você compra duas cartas ou o jogo do alvo descarta duas cartas você adora essa carta porque ela é versátil é instantânea ele tem várias opções e continua isso mesmo você gosta quando eu acerto o que você vai dizer não era espetacular mesmo não tem nenhum questionar o que questionar nisso né é com três mana você consegue fazer isso tudo e pode ser no turno do oponente não precisa ser no seu e o que mais você quer que eu fale isso é muito melhor pra você comprar duas cartas sim 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 é e quanto ao descarte em jogo de commander compatriotas não usa descarte no turno 3 você usa descarte no turno 7 quando tem aquele jogador que olha tem dois só duas cartas na mão tem duas cartas na mão olha só eu não sei o que ele tá esperando pra jogar vamos resolver vamos ver que carta era e essa carta é maravilhosa em qualquer commander esper né sim os medalhões eles costumam ser mortify três mana destruir criatura e encantamento alvo ótimo também é instantânea pra você destruir uma criatura nada mal sim versatilidade pra destruir o encantamento junto sim sim custo bom não tem erro não não tem muito o que dizer cinete parte vital de um café da manhã nutritivo é as horas que nem eu é talvez é imagino que tenha também o cinete e o arzove no deck peraí o arzove, azorius e dmyr sim será que só tem o cinete no deck? bom não tem muito o que comentar sobre cinete né eles geram mana e arrumam cores e são um clássico do commander esfera do comandante também outro clássico sim coisas que vão bem em todos os commanders é exatamente se você tem mais de uma cor coloca isso a galera pergunta quantas pedras de mana e é assim que eu chamo esses artefatos que geram ok isso não é pedra de mana vamos parar aqui eu tô esperando lá bola de cristal que me faz sonhar é isso que você queria ouvir? sim então tá você tinha pensado nisso ou foi só porque eu dei a deixa? foi só porque você deu a deixa eu tava esperando você concluir seu pensamento de quantas pedras de mana ah não é que chegou uma pedra no meio do caminho que não era de mana no meio do caminho de uma pedra que não era de mana então eu parei pra falar dela bola de cristal também eu acho ela muito útil em qualquer deck de commander sim um mana faz vidência é engraçado né porque o Patrick eu acho meio tipo ah beleza estrelinha tal da vidência 1 qualquer coisa a vidência 2 não a vidência 2 é do caralho sim a vidência 2 é um monte de vidência sim sim é um artefato também já dá um requinte maior pra tirar de jogo isso requinte maior uma sofisticação uma sofisticação espetacular e assim ninguém vai gastar remoção pra tirar porcaria da bola de cristal se o cara fizer isso porra que bom porque aí ele gastou remoção não vai remoção é uma coisa útil realmente importante útil é útil é mas não é um negócio que ganha jogo assim é muito bom pra zoar também o oponente quando o oponente vai fazer alguma coisa você fala você tá achando que eu tenho bola de cristal por um acaso pedras de mana a galera me pergunta quantas tem que ter pedras de mana são todas até fato assim até fato de custo baixo que faz mana dois mana custa um pagão faz dois então basicamente dois mana faz um mana ou seguindo mas o próximo é um exemplo mais clássico disso a pedra da mente essa também é popularzíssima dois mana vira faz um mana pagão vira sacrifia compra o card quantas tem que ter eu acho que o ideal é você ter mais ou menos dez sim se você colocar muito disso não tiver terreno você não consegue jogar ou pior você toma uma limpeza de mesa global e perde mas se você for esperar fazer mana fazendo terreno atrás de terreno você não vai muito longe sim sim não de fato tinha sim os três cinês a gente começou com azor já passou pelo dmira agora o orzor então tá tudo bem no reino da dinamarca opa o zoinho do peregrino três manos um barra um fly quando entra em jogo você procura um terreno baixo no seu deck revela coloca na mão e embaralha o deck que um deck de três cores cai muito bem cai muito bem e nenhuma das cores é verde é então ele é difícil acertar a cor acertar a cor quantas vezes você tá ah que bonito tem uma montanha duas ilhas tem um pântano duas ilhas e três cartas brancas na mão quem nunca quem nunca quem nunca e voa e voa só pra de quebra um barrãozinho mais pra bloquear do que pra ah eu já usei um barrão rapaz eu tava num jogo que foi ridículo eu e o oponente todo mundo zicando tudo de repente só um barrão fly de um lado um barrão fly de um lado foi feio bom corceu de bórias três manos dois não fly quando ele sai de jogo você escolhe um oponente que tenha mais terrenos que você você procura no seu deck qualquer quantidade qualquer quantidade você procura no seu deck planícies igual a diferença e revela coloca um campo de batalha virado e o resto na mão simpático é meio chato porque é só planície né que ele pega mas dado que é uma criatura branca não tem muito como ser diferente se ele fosse verde ia até parecer qualquer ideia no básico mas ia ficar bem injusto dito isso nós estamos em um século XXI é uma coisa maravilhosa sim alguns anos atrás eu seria babaca e diria é mas se você tiver dual land ele pega também menos anos atrás eu diria é mas se você tiver choque land ele pega também não fala planície basta fala planície agora em 2018 nós temos tecnologia de terrenos com tipo já em amonquete lembra aqueles que estão virados e tem reciclar então assim nem tudo está perdido sim eles custam nada é bem mais tranquilo sim você pode colocar isso no deck e usar para puxar mesmo os terrenos de Kaladesh não são tão absurdos não mas eles não tem tipo ah entendi verdade aí que está o truque é o tipo tem que falar que é uma planície exatamente não basta gerar banana branca é que na verdade essa é a razão pela qual as shock land eram tão poderosas e as dual land são tão fantásticas trazer o tipo é exato é exato porque tendo o tipo você consegue buscar com o fat land sim e esse corcel de bola é basicamente isso você vai dar uma esfeteada monstra quando ele morrer sim resolve a zika de bola bastante esse aqui eu estou animadão eu fiquei felizão com essa carta magos do equilíbrio o que é engraçado porque eu sabia o que essa carta fazia só de olhar a arte é o doutor estranho? não é balas parece doutor estranho cara ele está com a mãozinha e tudo ele tem barba é ó careca de barba não a mãozinha só porque está fazendo assim com a mãozinha é a xuxa esses magos é o seguinte quando começou a parada dos magos foi foi espiral temporal o bloco espiral temporal foram três coleções espiral temporal caos planar e visão futura em cada um dos três tinha um ciclo de magos tá e eu vou admitir que eu não vou lembrar qual é qual mas um magos replicava terrenos um magos replicava artefatos e o outro magos replicava encantamentos tá então por exemplo a versão branca era o magos do tabernáculo que é o tabernáculo do vale de pender só que ele é 4126 a versão terreno tá o magos do fosso não magos do disco é magos do disco que é igual o moat moat é um encantamento de mil dólares que criaturas não vão não podem atacar e o magos do fosso é a mesma coisa só que essa é a proposta de custar mil dólares e o magos do disco que é o disco de Nevening Hall 4 humanos entra virado paga 1 vida e destrói tudo e aí em commander eles começaram a fazer um ciclo de magos que replicam feitiços isso já tem uns 3 anos começou com não sei qual começou eu não vou saber te ajudar nisso eu acho que começou com magos magos da determinação que simula a determinação de Ormoth ele é o preto aí depois saiu o magos da roda que faz a roda da fortuna vai vai o cara está cegando a piada não eu só pensei no Silvio Santos o magos da roda roda gente aí teve o magos da mente que replica o desejo da mente é o azul sai agora o magos do equilíbrio e só falta o verde ou já foi o verde ele é um como o feitiço os verdes não conseguem bem esquecível a galera do comentário vai vai ajudar vai lembrar mas afinal de contas o que cargas d'água faz o magos do equilíbrio o que diabos é bagos pra quem não conhece a mágica 2-2-2 paga 5 vidas sacrifica cada jogador escolhe não vou explicar o regress é o seguinte todo mundo sacrifica terreno, criatura, artefato e carta da mão artefato, desculpa terreno, criatura e carta da mão até ficar com o mesmo número que o jogador que tem menos uau pois é não, é só terreno continua lendo o jogador escolhe uma quantidade de terrenos que controla equivalente ao número de terrenos controlados pro jogador que controla menos em seguida sacrifica os restantes jogadores descartam cartas e sacrificam criaturas da mesma forma então, é terreno criatura e carta da mão como eu disse ah tá essa balance ela é foi lançada em alfa e era o terror do magic na sua época porque era só dois mana e ela é banida do legacy ela é banida no commander e ela é restrita no vintage e é basicamente dois mana pra destruir todas as criaturas todos os terrenos e trazer todo mundo descartar a mão é bem barato é meio forte é, de leve mas por cinco mana dá pra viver esse aqui é do caramba também auguro de aminatou oito mana você exila oito cartas no topo do seu deck coloca um terreno entre eles no campo de batalha ah, beleza e até o fim do turno você pode jogar um card de cada tipo sem pagar o custo uau uau pois é cara, nem é caro oito mana pra fazer isso pois é rapaz o limite por assim dizer é que é só um card de cada tipo ah, mas não, porque tipo você pegar oito cartas tem uma boa chance que tenha dois de cada três terrenos no meio ah, tá bom você pega um terreno e bota se você der a sorte se você engatilhar tipo rolar o vinte natural aí você consegue fazer porque existem exatamente sete tipos de cartas sim então até pode ser que você consiga fazer uma criatura um planet alto um feitiço instantâneo um encantamento um artefato e uma carta tribal seria lindo isso seria, mas a chance não vai acontecer desse tamanho é porque quem usa carta tribal, né? eu nem sei nem sabia é aquele negócio que mata o que faz então, aquela pode usar pode aquela não conta como o resto não, você pode usar ela como instantânea ou como tribal ela é tribal ah, tá pode usar como tribal sem sessões ah, que lindo isso tribal é tipo de carta então tem um risco pra isso não falei que é um risco grande não super tem bom, não super tem porque você não tem outro planet alto no deck só tem elas de planet alto só é verdade aí não vai dar e se você colocar outro como antes você colocar a esfinge por exemplo não vai fazer de graça porque custa é custo par é não, agora falando sério a carta é fantástica sim, é é que você só consiga só consiga fazer uma criatura um artefato e um feitiço só só e um terreno é assim cara é bastante é bem bastante né, o primordial encantamento 5 mana no fim do seu turno você manifesta o topo do seu primório oh, legal o topo do turno vai fazer 1 e você pode exilar o permanente com o bicho manifestado que você tem pra jogá-lo esse turno basicamente a neva primordial permite que você jogue instantâneos e feitiços que tiverem sido manifestadas sim sim você pode fazer terreno? você ainda paga o custo? sim, você pode ainda você joga o terreno então você pode jogar instantâneos e feitiços e terrenos encantamentos e artefatos e todo o resto você ainda paga o custo isso está escrito na carta galera você ainda paga o custo você só pode fazer na hora que você poderia fazer normalmente mas o mero fato de você poder fazer normalmente quando você manifesta uma coisa na criatura você perdeu sim e agora uma novidade do Commander 2018 que foi o primeiro milagre preto isso era uma regra uma regra pra assim dizer do design que preto não tinha milagres na sua conta milagre depende de fé e preto não tem fé ah, mas preto faz umas coisas diferentes faz mas é tipo um milagre não baseado em fé não, mas é como se fosse um milagre não, é como se fosse não é, né fala isso com a Liliana ué é quase um milagre as coisas que ela faz hum não bateu não, eu acho que é rogar aos mortos que nome esquisito sim, é porque é o seguinte essa carta ela espelha como que é Intreat the Angels em português é o mesmo custo e o mesmo milagre é igualzinha a Intreat the Angels e o nome dela em inglês é Intreat the Dead é só trocar os anjos pelos defuntos é isso que a carta faz Intreat the Angels é XX acho que é 4 mana é XX e um monte de mana branco pra fazer X tokens de anjo 4x4 e aí o custo de milagre é X e 2 brancos sim pra fazer X anjos 4x4 sim no caso do Intreat the Dead volta X criatura no seu cemitério pro campo de batalha e vai falar que isso não é milagre hum quer dizer não porque seguindo as regras é mas é a razão pro preto não ter milagre até então é porque a explicação do flavor pros milagres era suas preces serem atendidas preces reza clamar por ajuda de uma acreditar que existe uma força superior a você não é preto ok ok e por isso preto não tem milagre é porque então porque tem rogar aos mortos agora em Comandos e Vídeos doita porque os caras quiseram porque sim porque eu quero porque eu posso não tem que dar explicação na lore então vamos embora agora eu não sei se é forte igual em Tricky Angels é porque só volta do cemitério pro campo de batalha depende muito do que tá no cemitério é mais não é só do cemitério é do seu cemitério pro campo de batalha eu achei meio por toda o furdum toda a propaganda eu esperava mais é pois é eu acho que fazer pelo deck o deck não tem pouca criatura não de verdade só que elas não costumam ser criaturas assim elas não estão no deck pra bater não bom vamos seguindo porque eu tô vendo que a gente já tá com uma hora e não foi metade do deck é eu percebi isso também conversar menos noite encarnada 5, 4, 3, 4 toca o mortífero quando ela morre todas as criaturas ganham menos 3, menos 3 quando ela morre quando ela sai de jogo todas as criaturas ganham menos 3, menos 3 até fim do turno e ela tem a focar então você pode fazer só 4 manas jogar ela sacrificar ela e dar menos 3, menos 3 para todo mundo ou você pode deixá-la 3, 4, toca o mortífero fazendo o trabalho dela sim é bem versátil evocar é uma habilidade bem versátil sim, sim é ele permite você jogar as criaturas com os seus feitiços e é interessante porque não é quando ela morre é quando ela sai de jogo então se ela voltar para sua mão ou se você brincar ela ela ainda vai limpar a mesa sim essa aqui eu acho que é a carta da Minato esse aqui é o tipo o finisher na minha cabeça a ideia do deck da Minato é enrolar o jogo até você conseguir fazer essa carta rapaz tempestade de crânios 9 mana isso é par de um ciclo isso assusta não é? isso é um ciclo que faz o seguinte quando você faz essa mágica você copia ela para cada vez que você fez o seu comandante nesse jogo nossa ok? aham é e aí tem uma dessa de cada cor cada oponente sacrifica uma criatura quem não puder fazê-lo perde metade da vida resumida para cima então assim oi? se você a Minato custa 3 mana e ninguém vai deixar a Penalta na mesa marcando touca se você já conseguiu fazer ela umas 3 ou 4 vezes no jogo você meio que aí fez ela 3 ou 4 vezes beleza joga aqui uma limpeza de mesa uma cola qualquer cola alguma coisa para limpar a mesa o outro esse camarada aqui que morre da vida você limpa a mesa limpa a mesa passa o turno você faz isso copia 3 ou 4 vezes e tipo os caras não tem perde vida perde metade da vida sim é muita vida exato então eu vejo isso como o grande finisher e por 9 mana você não vai fazer isso antes de ter feito a sua planota 2 ou 3 vezes sim cara só 2 vezes já é só 2 vezes já é uma baita porrada nossa mas se você conseguir muitas muitas coisas tipo 5 cópias parabéns já era você no planeta tem 2 de vida é aí fica um pouco mais fácil né contrariamente semeador da discord 6 mana 6 6 fly quando entra em jogo você escolhe dois jogadores e toda vez que um desses jogadores tomar dano o outro também perde aquela quantidade de vida ou seja estimula todos os amiguinhos do mesão a baterem naqueles dois é é muito tipo de cara que você usaria é triste porque eu acho o seguinte também estimula aqueles dois a te encher de porrada sim 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 estimula então eu não sei se a jogada correta não é você usar a receita do discord e escolher você mesmo e o cara que tá te batendo isso não parece muito esperto parece porque ele vai ser obrigado a parar de te bater é mas todo o resto da mesa vai querer te bater tudo bem mata o cara junto e você topa se matar pra matar um cara junto? você ganha vida como? você tá jogando de jesper ah e a linda já dava vida não sei não tô botando fé nisso não bom eu gostei dele mas eu acho que se você colocar em dois oponentes vai dar merda capitão não sei eu acho que vai dar a tentativa essa aqui que aparentemente é a carta mais cara da coleção de comandos 2018 yuriko a sombra do tigre 3 manas 1 3 ela tem ninjutsu de comandante o que é um ninjutsu de comandante? meu deus ler em português fica tão esquisito né aham você é igual ninjutsu tá mas não funciona só da mão também funciona da zona de comando ah tá você consegue pagar dois e ela entra correndo da zona de comando batendo isso tá no lugar de outra que já não foi bloqueada e toda vez que um ninja que você controla causa dano de combate a um jogador você revela o topo do seu grimório coloca ele em casa na sua mão cada oponente perde vida igual ao custo ok agora eu entendi porque o ninja das horas é tão vendo já que o deck tem mais sinergia com ninjas do que com zumbis sim sim pois é zumbijas e aí você conseguir arrumar o topo do deck já ajuda bastante porque você vai poder garantir a carta não não garantir a carta de custo mais alto sim porque ela revela o top deck o oponente perde vídeo ao custo e você compra aquela carta com certeza vai fazer muita ajuda pois é mas de fato é por isso foi ela que fez o sindicato dos ninjas reivindicar mais mais uma vaga nesse deck porque de fato ela justifica muito bem aí justifica a presença de mais ninjas e dá uma boa comandante para um deck de ninjas inclusive a melhor comandante no deck de ninjas porque o outro ninja lendário que existia era mono blue ah então e os ninjas eram azuis e pretos então ficava tipo ah legal vou abrir mão de metade dos ninjas para jogar de ninja no commander não mais não mais torre de vigia isolada faz mana em color paga dois e vira faz evidência um e aí você pode revelar após a evidência você pode revelar o carto do seu grimório se for um terreno básico revelado dessa forma você coloca em jogo virado oh nada mal genial né mas calma quando é tão roubado assim você só pode fazer isso se algum oponente tiver pelo menos mais dois terrenos que você ok é mas no mesão também não é difícil oi? no mesão também não é difícil especialmente se você está zicado sim eu gosto desse tipo de carta ela é justa ela é a diferença entre o cara que está zicado jogar ou não mas se o cara está jogando de boa ela não faz nada demais exatamente tá bom o terreno faz mana mana em color sim sim está rá é súplica aos anjos outro milagre sabia que não era rogar isso é o entreat de angels mas rogar e suplicar são sinônimos né bom são mas entreat e entreat são mais do que sinônimos são a mesma palavra você vai suplicar aos mortos vou fica estranho sabe mas cara exatamente é a mesma carta só que a branca olha pra ela mas aí tem todo o contexto a língua portuguesa é tão rica tão abastada de sinônimos mas é pra ser é pra ser um um simile não é exatamente olha XX 3 manas coloridas faz X milagre X e 2 da cor tá e aí faz as criaturas brancas 4-4 voar é que lindo isso bom é é que se arrepende então eu tô menos focado no que ela faz e como ela é boa pra commander e mais focado em resmugar ah eu achei fantástica mas eu focaria no fato dela ser fantástica mas eu tô atrasado na conta de reclamação ok desculpa de fato ela é muito boa é um bruta finish sim é você arruma isso quando você tem sei lá 7 mana faz 5 anjos e mata alguém avatar de serra essa criatura é sabe como eu sempre falo que criatura que não atropela não voa não faz nada não é boa no commander esse é o oposto não não é o oposto mas eu acho que ela tá tipo tá na lata assim ela é quase grande o suficiente pra valer a pena tá vamos lá 7 mana poder de resistência igual a sua vida ah nada mal é é grande é bem bem grande pois é e se ela for pro cemitério você reembarulha no death bem legal é mas se você bater o cara bloqueia com um toque e um barro ela a semana inteira é mas você vai tirando todos os bichinhos do cara é é pode ter uma vigilância não tem imagina assim cantar você deixar isso com manifestar e cantar com aquelas encantamentos que viram a hora no manifestar é pode ser aí vira negócio pô aí vai natar alguém de surpresa sim mas sei lá acho que a matada de serra é melhor a ideia que com vermelho pra você fazer fling hum a matada de serra e fling é maneiro vai é exército dos malditos bom vocês conhecem faz 13 toques de zumbi 8 mana pra fazer a primeira vez 10 mana pra recapitular e a varina adora sim combina bastante rapaz 13 zumbis é zumbi é zumbi o suficiente é zumbi pra caramba é verdade porque não tem 13 toques de zumbi no deck mas eu também não esperava que tivesse é é é valquíria de adarkar eu tô com a impressão que essa carta já foi reimpressa recentemente mas ela era um tanto carinha justamente por ela ser muito boa hum 6 mana 4 5 igual a vigilância vira quando a criatura óbvio que não seja ela morrer esse turno ela volta pro jogo sem controle oh legal pois é e isso não é regenerar isso não é tipo criatura morre e volta pra você sim sim não importa sim pode ser cólera pode ser combate pode ser vai voltar volta pra você e quando ela morre ela faz o efeito de quando ela sai de jogo quando ela entrar de novo ela faz o efeito de quando entra em jogo sim essa moça aqui do comando ela é muito boa nada mal um pouquinho de limpeza de mesa vingança de acruma 6 mana destrói todo o artefato criatura de encantamento reciclar 3 uau ela destrói tipo tudo é ela deixa terrenos e artefatos é é não terrenos e planaltas isso só é nada mal nada mal mas é muito boa mesmo a vingança de acruma é velha famosa popular e outra se você vier com ela no começo do jogo recicla sim joga fora compra um card nenhum problema nisso tem mana nossa tô empacado aqui no quarto land vamos dar um jeito nisso vambora é o clássico dos milagres términos acho que você até conhece não 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 eu não conhecia milagre até bom já vi milagre por aí não conhecia assim a fundo até hoje você não joga a legacy não 6 mana coloca todas as criaturas no fundo do guimar e dos seus donos e o curso de milagre é 1 barato hein não é fácil não é fácil pois é não é que mata porque se matasse que a turma desse jogo ficava não é que exila porque aí também é roubado demais fuma no deck vai se embora tá quase na mesma que exilar pra roubando quase a mesma coisa que exilar de fato opa esfinge das charadas 4 mana 4 4 flight começamos bem quando ela ataca cada jogador domina um card depois todo mundo revela o topo do deck se alguém revelar o card que ele nomeou põe na mão se não coloca no fundo do deck alguém wink wink vai que vai que por acaso eu sei você sabe que tá no fundo do deck eu não sei como eu saberia disso só por isso é quase 4 mana 4 4 flight quando bate você compra o card onda de devastação mais um milagre mais um milagre volta todos os permanentes que dão terrenos pra mão do dono ah e milagre azul não te incomoda milagre ser azul não te incomoda não e onde entra o exercício de fé ué o azul acredita que existe um ideal a ser alcançada azul acredita na tecnologia para que para propósitos não não tipo porque o azul acredita na tecnologia não sei o azul acredita na tecnologia porque ele acredita que o mundo e as pessoas ainda não alcançaram seu potencial o azul almeja alcançar o além sim mas com a ciência onde entra fé nisso não necessariamente com a ciência ele almeja alcançar o além ele almeja algo melhor pra todos é não me convenceu eu acho que tem a mesma crítica passiva é passiva da mesma crítica que é feita para o preto não é porque o preto o preto é determinado pela ambição pelo egoísmo tem até egoísmo tem que botar os mortos os mortos tudo é então mas isso não é acreditar numa força maior que você mesmo vamos lá vamos pra carta senão a gente vai ficar aqui nessa discussão filosófica por mais 3 horas é você sabe que eu sou muito tipo por um desafio a 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 5 manas volta tudo resolve o problema o milagre faz por 2 manas cara junto com o siconic rift eu acho que esse é o mais clássico bouncing global de commander sim não tem nem muito o que falar tipo vocês conhecem vocês vocês estão ligados é muito bom e resolve quase qualquer problema por 2 manas sim nada mal gênero dos desejos ah eu detesto essa carta eu detesto essa carta ela tomou uma surra desse gênero dos desejos outro dia no sei lá dia 19 no mall 5 manas 4 4 fly entra de jogo com 3 marcadores de desejo você paga 4 e remove um marcador de desejo revela o top deck e você pode fazer aquele carta sem pagar o custo sim é ele é praticamente bom nesse deck porque se você sabe o que tem no topo do seu deck você pode deixar uma criatura ou uma mágica provavelmente pesada sim bom você deixa engatilhada a maldade no topo do seu deck sim o que vai fazer para o 4 mana é verdade ele é muito bom mas ao mesmo tempo muito ruim você está uma arara para comer o açúcar dele sim estou invisibilizadora de sky 3 mana 2 3 essa aqui eu particularmente gosto dela ela não pode ser bloqueada se eu não tiver outras criaturas ok isso é bem legal ok quando ela causa dano de combate a um jogador eu exilo ela exilo o topo do meu deck embaralho essas duas e manifesta as duas oh é mas por outro lado no late game é meio ruim né se você só tem ela você não vai querer usar ela para atacar você vai querer usar ela para bloquear mal no late game é no late game você está mal na fita no late game de commander o que o 1,2,3 está fazendo bloqueando vai bloquear token vai dividir token é verdade e você vai sair atacando para morrer sabe por quê porque eu não vou atacar só com ela mas ela não pode ser bloqueada enquanto não controlar outras crianças se eu estou batendo com ela e um 7,7 ah isso é independente da dano de combate mesmo se outras estiverem atacando as vezes são independentes ela não pode ser bloqueada se eu não tenho outras criaturas ponto na outra linha parágrafo quando ela causa dano de combate ela é embaralhada junto exatamente pego ela pego o topo do deck embaralho os dois e manifesto qual que é a maldade aí eu bato com os dois tokens manifestos e se o cara bloquear o token que não é ela eu pago 3 vira ela para cima e faço de novo sim sim e continua a pancadaria agora entendi entendeu tem tipo um sub tema de manifestar no deck sim sim não eu estava entendendo diferente era só quando ela batesse sozinha aqui não 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 esfinge dele de joar 6 mana 5,5 voar manto e você pode olhar o card do topo do seu deck é tá bem sinérgico né esse deck com essa questão de olhar o topo do deck até mesmo com a questão de manifestar tudo pois é e olha só só tem um milagre nas cores que não tem nesse deck que é o de 24 dólares que é o tem pro mestre que é uma fortuna mas então você diria que vai precisar de um milagre para melhorar esse deck não é bem mais fácil do que isso então tá agora esse uso da skin de joar porque essa carta quando era T2 era muito muito grande coisa por permitir você olhar sempre o topo do seu deck a vontade mas nesse deck isso tem toda uma condição diferente não é só engatilhar o milagre tem um monte de coisinha que brinca com o topo do deck esfinge de Utoon 7,5,6 voar quando entra em jogo você faz fotoficção revela o 5,5 do topo um oponente separa duas filhas você põe uma na mão outra no cemitério draw até semana que vem sim é engraçado não só o deck tem esse tema de topo do deck mas tá vendo como quase todas as criaturas você gostaria de brincar sim dá uma um bom alvo para o menos um da Minato você acaba do Filexiano 5,3,2 quando entra em jogo você volta as criaturas do seu cemitério para o jogo e você perde vida igual ao custo dela é razoável é preto você vai perder vida exatamente não é um negócio acho que a gente tá acabando o deck na verdade porque eu acabei de lembrar eu tenho um apelido de terrenos você esqueceu dos terrenos eu percebi eu tô mó acelerado aqui tipo caraca velho vai demorar muito esse vídeo mas não tem um apelido de terreno toque da Magatéria curiosamente essa carta foi feita pelo jogador de Magic ah é? é daquela época que o ganhador não, não foi o Invitational foi mais ainda foi uma promoção online olha só ah e aí qual vai ser o tipo da carta que a gente quer aí todo mundo ia votar no escolher na a enquete na enquete ah instantânea beleza ah qual vai ser a arte aí tinha várias artes ah vai essa aqui é custo aí tá qual é essa arte é instantânea essa arte esse custo qual vai ser o nome e e foi isso que lindo e deu certo né deu tem lógica tudo mesma coisa que o Crisão dos Mundos foi a mesma coisa também foi feito pela comunidade quatro maneiras instantânea você revela os quatro caixas no topo do seu deck tá desses quatro você pode colocar uma criatura do campo eu acabo de ver que eu falei besteira não foi essa a carta não foi essa a carta então esquece tudo esquece tudo isso esquece tudo isso eu confundi essa é uma de seis manas que você exila a criatura e ganha um monte de vida não sei é então esquece tudo isso só foi uma coisa que aconteceu ou só não aconteceu com a nossa fala a nossa ok revela os quatro caixas sobre o seu deck você pega uma criatura e coloca em jogo ela ganha no fim do turno volta pra sua mão e o resto das caixas reveladas é o seu deck basicamente é uma micro coletante de componentes sim nada mal a cara de quem tá pensando maldade você revela os quatro caixas você não olha então você vai revelar os quatro pega uma criatura põe no meio já sai fundo e no fim do turno aquela criatura soube é com o tanto de criatura que tem efeito quando tem jogo aqui tá ótimo nada mal nada mal é tipo não é bem um blink mas ao mesmo tempo é sabe porque você coloca isso com aquele o peixe lá que dá dois draw e tem voar nada mal é não é o que eu tava falando tem tanta carta aqui que faz maldade escolher três em jogo que é o dá pra mais ou menos qualquer criatura do deck ali tá bem vidente do manto do crepúsculo quatro mano quatro quatro voar no começo da manutenção todos os jogadores revelam top deck perde vida igual custo e põe na mão rapaz é um mago um bob pra todo mundo sim dá confidencial pra todo mundo é com a mina doce você consegue garantir que tem terreno no top do seu deck então vambora nada mal quatro mano quatro quatro fly gostei bastante dele gostei bastante tem um sub tema de vampiros magos que dá pra tirar a realidade caiu do moço que ele era mítico não sei se chega a ter um sub tema de vampiros magos dá pra puxar daí pra fazer o puxa tem algum além dele tem algum além dele do zumbi ela é maga zumbi não é vampiro mago não é vampiro mago não é vampiro mago viajei fiquei distraída com essa mistura de pinhead e mad max esfirro do enigma sete mona cinco quatro fly quando ela entra em jogo ela volta pro seu deck como a terceira carta tá do top do deck ó e ela tem cascata ooo então quando você faz ela você vai revelar a carta teve uma carta de custos seis ou menos sim e faz aquela carta de graça e aí quando ela morrer ela vem pra terceira posição do seu deck daqui a dois turnos você vai fazer de novo vai fazer é uma carta que eu vejo sendo supridentemente pouco jogada porque é cara né a custo de mana é verdade é porque faz duas né é duas e assim ela não morre é e se você olhar o deck e não tem não super tem um monte de counter eu acho que sequer tem counter nesse deck não tem não é ela acaba ajudando né pois é não tem com cascata counter e cascata não são duas coisas comendo porque você acha que ela vai ser pouco usada não ah não não foi que eu acho que ela vai ser pouco usada eu falei que ela é pouco usada ah na vida ela já existia ela é reprinte de não sabia de Alara ah nossa já tem uns é já tem uns uns quase 10 anos ela nossa e é muito pouco usada no commander mas está inteirona né não é para quem está no fim da carreira está está bem sacerdote da penitência toda vez que ele toma dano você pode destruir um permanente alvo com o seu de terreno é que um um né dói mas ele é dois manos eu queria que ele fosse que tamanho é verdade é que toda vez que tomar dano parece que vai tomar vários danos né ah sei lá eu acho assim você bota ele na mesa e faz e aí vem vem pode atacar vem pode atacar quem você quiser mas ó pode vir aqui o último revista do sindicato dos ninjas 7 mana 6 5 ninjutsu 6 mana esse é caraca quando ele causa dano de combate a um jogador você olha a mão daquele jogador e faz uma carta que não seja terreno daquele jogador sem pagar o custo nada mal nada mal nada mal bem bem interessante bem bem interessante esse é o kung fu panda né é exatamente é o po é o po po demônio o que é ele já é o segundo demônio que eu vejo nesse deck ah é é é verdade tem aquele outro demônio grande que voa da encrenca é não porque eu vi uma galera falando de usar o contato da Lilian nesse deck aquele que tem 4 demônios de fênis ganha o jogo pois é mas aí eu olhei e fiquei ué não tem demônio no deck mas tudo bem tá indo tá indo se pá tem se pá tem sou eu que não me atentei fim absoluto 4 mana resolve o problema sim basicamente tentando exílio permanente eu fico no terreno acho que o melhor remunho do comander querer que tivesse terreno também era querer demais lanterna do vidente 3 mana faz 1 mana faz 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 mana genérica obrigado em color em color eu sempre confundo as duas e paga 2 e vira faz vidência 1 é é uma bola de cristal uma mana mais pra utilizar sim que em troca disso ela faz mana nada mal você só pode ter uma bola de cristal tudo que eu falei da bola de cristal se aplica a ela menos a música exatamente se bem que lanterna do vidente né lanterna do vidente lanterna do vidente não eu tô te esperando não eu tentei previsto nos comentários da galera mandando eu parar e deixar as piadas pra você aham o sol ringue eu não tenho o que falar é tá no procedimento padrão que essa casa tinha que fazer parte e agora chegamos nos terrenos nos terrenos eu não vou parar pra olhar uma por uma a arte de cada um deles que é muito bonita tenho certeza que é mas a gente já tá em 1 hora e 15 né então vamos ver o que tem de diferente passar os básicos passar os básicos passar os opa acabaram os básicos ah cacete não derrubei nada não imagina não nada tá tudo bem aqui ah ah forja de heróis vira faz o manicolor ou vira escolhe o comandante alvo que entrou em jogo esse turno se ele for uma criatura ele ganha o embarrador mais um mais um se ele for um paninauta ele ganha o embarrador de lealdade que lindo eu gostei dessa carta um detalhezinho político ele não fala o seu comandante é o comandante alvo é o comandante que entrou em jogo esse turno se ele não me bate agora eu te dou mais um mais um do seu comandante exatamente sabia exatamente e ele também cai bem em todo o comandante sim mas essa carta ela tá em todos os comandantes de 2018 sim não mas na vida não tô falando comandantes de 2018 mas é é pra isso porque ela foi impressa em todos maravilhosa rapaz isso no meu marcom vai ficar da hora o Santoriacano faz mana da cor não tem muito o que explicar eu acho que eu vou passar você acha justo tipo Guildgate eu não vou explicar porque que tem isso o terreno que ele tá virado faz mana de duas cores sabe vê se tem alguma coisa diferente em algum ciclo torre do comandante torre do comando desculpa torre de comando também vai em todo coeduto tal tem algum ciclo especial em comandante 2018 desses terrenos não são só terrenos que vão fazer ou branco e preto ou branco e azul ou azul e preto então assim não que eles sejam ruins por exemplo tem os terrenos que entram virado e te dão vida eles tem os terrenos que entram virado opa e recicla eles tem o terreno que só entra virado mas não dá vida tem os os as bounce land que volta o terreno e faz dois manas e isso além de bom isso dos ciclos que eu acho que está inteiro aqui além disso tem três aqui de fora do ciclo que eu acho que vale a pena apontar o próprio desenho de Harry Mark nesse deck fica muito bom entra virado quando entra em jogo você olha as três no topo do seu deck e bora de volta qualquer ordem faz muito sentido nesse deck não é o o Lodassau quando entra em jogo você pode pegar uma criatura e você meteria e colocar no topo do seu deck e aí porra você já tem a maldade gatilhada para agir com aquela criatura no topo do deck né e finalmente Nova Benalha que essa está meio perdida aqui ah não opa confundi Nova Benalha com com o Clashman dos Kitkin quando entra em jogo dá vidência 1 tem tudo a ver com o deck tem tudo a ver com o deck mesmo e no fim que engraçado né a propagandinha propaganda de média eu acabei de comprar um Commander 2018 ou melhor ainda a Synth Class Games cedeu um Commander 2018 para ser sorteado entre os apoiadores aqui do Fazenda Nerdice e os caras estão fazendo propaganda de médica ainda é faz sentido faz sentido só não faz muito sentido no Commander esperar a propaganda vir com a Vivian Reed né não é Vivian Reed Vivian Reed estou pensando em filmes hollywoodianos já com a Vivian Reed né é podia personalizar isso em função do comandante mas opa acho que o mouse dormiu tanto tempo que ele está aqui deitado esperando né mas assim o que você achou do deck gostei muito do deck eu confesso que quando você falou que tinha gostado desse deck em conversas fora da câmera eu não estava botando fé eu estava tipo parece ok não sei mas vendo carta por carta cara eu senti muita diferença no deck eu achei ele muito muito interessante muito diferente muito essa estratégia de jogar sempre em cima do que está no topo do memória eu achei bem bacana bem diferente e realmente é uma estratégia que não vinha sendo usada em comandantes né em comandantes sim ela não era bastante popular é usavam milagres em comandantes espaçados explicando pra galera acabou a bateria do mouse então eu meio que não consigo passar as imagens ou tirar esse quadrado preto da tela isso vai ser resolvido pro próximo vídeo vai vai sim mas uma coisa que eu queria resolver pra esse vídeo ainda é que eu deixei aqui uma lista de cartas que cairiam bem no deck inclusive eu ia passar o quadrado preto aqui pra mostrar a imagem e agora eu estou entalado nisso deixa eu tentar acordar esse seu não a bateria acabou ah é? é olha só que coisa é não não é que desconectou não é que nada a bateria acabou é bom então já que eu vou ter que vamos falar um pouquinho do do que eu acho que dá pra melhorar nesse deck por o lance é o seguinte desse esse realidade subjetiva ele é um ótimo deck pra segurar o jogo mas ele tem poucas coisas pra terminar o jogo sim ele muito board wipe muita limpeza muito atraso muita coisa pra segurar mas eu realmente acho que ele está montado pra terminar o jogo com ultimate da minatul com roubar as ameaças que seus oponentes têm e aí eu acho que pra melhorar esse deck a boa seria colocar mais coisas de roubar do oponente tipo saquear memória é quatro manos você joga instantâneo e feitiço sem interesse do oponente e é a própria instantânea conte senhor da luxúria é aquele que opulência obrigado de nada é aquele que quando entra em jogo ele é 2-2 2-2-3-3 eu acho que é ele está ali atrás né é é 2-2 2-2-2-3 2-3-3-3 você olha as quadras do topo do do deck do oponente e exila uma virada pra baixo então se o oponente não sabe foi exilado e você pode jogar aquela carta apagando o bando de qualquer cor também serve pra roubar sim algo dele ah travessura da puka vai vai eu sei o que você pensou vai eu pensei no desenho da puka eu sei que você pensou desenho da puka é um encantamento de 4 mana que na sua manutenção você pode trocar qualquer permanente sua por qualquer permanente de qualquer outro jogador legal que tenha um custo menor que a dela então você troca um bicho troca um drifter sim por uma coisa que custa 4 ou menos sim sacou sim ah e finalmente não não roubando coisa do oponente mas que ajude a terminar o jogo a aproximação do segundo sol quando o segundo sol chegar você já fez essa piada na análise da coleção né é aproximação do segundo sol pra quem não lembra aquela que tá jogando T2 ainda ela é 7 mana você ganha 7 de vida e coloca ela como sétima carta do seu deck e quando você faz ela se você já tiver conjurado ela nesse jogo você ganha o jogo? é uau é isso que ela faz se você fizer ela duas vezes você ganha o jogo ok você só precisa de 14 turnos não você ganha 7 de vida e coloca ela na sétima posição do seu grimorio então até ela chegar ah bora pode vir na mão inicial ah sim 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 ok 14 turnos pra você fazer o 7 mana mas é é um deck lento é um deck de controle é um deck imediatamente de controle porque só o que ele faz é controlar sim não é que ele tem pouca criatura mas a grande maioria delas estão ali pra mais atrasar do que pra terminar então pessoal eu acho que é isso já estamos bem já estamos esticados já estamos lidando com os problemas aqui da gravação espero que tenham gostado deixa o seu joinha se você gostou do vídeo deixa o seu desjoinha se você não gostou do vídeo deixa um comentário se você tiver um Logitech Marathon Mouse aquele que a bateria dura 6 meses só pra te fazer passar inveja exatamente vídeo que é City Class é exatamente o que eu ia dizer esse vídeo a razão pra esse vídeo estar sendo feito dessa forma com as cartas ao vivo na frente da câmera é um oferecimento da City Class Games então apoiem as lojas que apoiam a produção de conteúdo diferenciado deve ser o melhor pra vocês e se vocês gostariam de me ver no feriado 7 de setembro vai acontecer o campeonato nacional de Magic e assim eu estarei lá eu também eu não qualifiquei você qualificou? não eu também não no Nintendo 2 eu jogo nem eu ao contrário dos nacionais de anos passados esse ano nacional vai ser tipo um GP sabe com vários eventos paralelos várias coisas várias brincadeiras então eu tô super empolgada com isso passa por lá vamos bater um papo vamos jogar alguma coisa jogamos paralelos e se divertir pessoal até a próxima até amanhã deixa eu tentar botar isso pra carregar um pouquinho quando você vai parar isso? eu vou parar quando tiver uma aula ok dá pra editar depois? dá então eu posso continuar começar a cantar? justo da porra eu vi calma ufff ali Amém.